Fala galera, Kiki! Fala vagabundo, tô trazendo mais vídeo pra vocês. Galera, hoje eu vou abrir aí, mano, 10 caixinhas Accelerator, a nova caixinha que veio na atualização, eu tô aqui com o Pet, mano, fala aí, Pet. E aí, galera? Mano, a última vez, se eu fiz o Criti Opening, foi com o Pagode e com o Richard, eles deram azar, mano, então agora o Pet vai dar sorte, tenho certeza disso, mano. Cara, eu tô muito ansioso pra ver essas caixinhas aí. Ih, vai vir só item bom, né, Pet? Confia, confia. Vamo lá. Tomara! Tomara, galera, vamo lá, primeira caixinha, eu tenho 11 aqui só, né, porque a gente não tem tanto item assim. Mano, cada item bacana essa caixa, ó. Tem esses decalque aqui, mano, os comuns, eu gostei até desse do Domino GT, achei bonitinho, não é aquelas coisas, mas é bonitinho pra ser... Tem esse aqui da Serra Elétrica, mano, meu Deus. Tem esse aqui também, nada a ver. Ó, esse rastro do Lighting é bonitinho. Essa roda, mano, essa roda eu achei bem interessante, essa Gaiden aqui, achei ela bem bonita, acho que ela pintada fica bem da hora. Olha, mano, achei ela bem estilosa. Tem esse Hot Rocks aqui, que é o rastro, né. É bacana, é melhor que o Light, acho que vai destacar mais, né. Tem, mano... O que eu posso falar desse carro? Desse carro, mano. Ó, esse decalque do ZX100 eu curto, mano. Mas nesse carro não ficou tão legal, porque esse carro sozinho, olha que delícia que é esse... Meu Deus, eu preciso ganhar esse carro. Eu preciso ganhar o Jagger, Pet, eu preciso ganhar. Eu preciso ganhar, cara. Se eu não ganhar o Jagger, Pet, nunca mais abro caixa contigo em vídeo. Tu sabe que eu não faço ideia do que tu tá falando, né. Sei, sei. Pet não ganha nenhuma caixa, nem sabe o ZX. Powershot, Kill Boost, mano, pica. Essa roda aqui, mano, achei bem estranha, pra falar a verdade. Bem estranha. Bom, enfim, mano, chega de enrolação, mano. E eu gostei muito desse par de time. Mano, vamos abrir logo, foda-se. Só vamos, Pet. Confia? Use aqui. Ó, eu botei aqui pra selecionar as keys, mano. Vamos usar aqui a primeira, gente, essa enrolação. Vamos usar aqui a primeira chave. E... Yes. Foi, mano. Quando que a gente perdeu junto? Várias vezes. Ó, mano, foi. Vamos ver. Várias vezes. Vamos ver. Ah, já veio bosta. Quase caiu a rodinha ali. Ó, veio o decalque do Mantis. É, mano. Tá, tá. Vamos lá, vamos lá. Foi a primeira. Vamos usar agora aqui a nossa segunda chave. Mano. Seja que Deus quiser, em nome do Pai, só vai. Yes. Foi, foi. Mano, é 10 caixas. Tem que vir o item. Tem que vir o carro, mano. Tem que vir o carro, é sério. Tem que vir. É a quarta, é a quarta. Eu tô sentindo, é a quarta. Nossa, passou. Ah, mano. Outra coisa bosta. Outro raro aqui. Esse aqui é o estilo de pintura, mano. Parece um... Sei lá, não mudou tanto assim. Não achei tão empolgante. Tão empolgante. Vamos lá. Vamos lá. Terceira caixa. Vamos usar aqui uma chave. Vamos usar a quinta chave aqui no meio. Yes. Pra dar sorte. Quinta chave pra dar sorte. Vamos lá. Vamos lá. Rodando, rodando. Podia vir, mano. O carro, velho. Ah, não. Ô, Pet. Ô, Pet. É culpa tua. Mano, eu dei carro aqui do centro. Já veio quantos? Ó, já veio três raros. Ah, não. Se repetir o último opening que eu fiz, mano. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Não, é essa caixa. Eu falei a quarta caixa. É a quarta. Então, vamos lá. Quarta caixa. Primeira chave, Pet. Escolhe aí a chave. A terceira. Terceira. Yes. Pra dar quarenta e três. Quarenta e três. Nossa. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Vai. Vamos ver, vamos ver. Nossa. Imagina vir um black market muito monstruoso. Ah, não, Pet. Outro raro. Por isso que eu falei que era a quinta caixa. Ah, não, cara. Ah, não. Eu ganhei... Dos cinco raros que tem, eu ganhei quatro. Ah, não. Tô sentindo já um azarzinho nesse vídeo. Já foi quatro raros. Não é possível. Não, it's not possible. Não, para pra pensar. Pega os cinco raros e depois os bons. Não tem base. A gente só tem dez caixas. Não vai dar tempo de pegar os bons. Tá, vamos lá. Quarta... Não, essa é a quinta. Vai, Pet. Dá a calma aí da chave. Ah, eu não vou falar nada. Depois vai ser culpa minha. Tá, vou pegar a segunda aqui. Vou pegar a segunda. Se vier e tem... Ah, mas não tem que ganhar o carro. É sério. O carro é o que eu mais quero. Claro que se vier o black market, a gente aceita também de boas, né? Não vamos recusar. Ah, não, meu. Não, outro... Ah, minha vida... Minha vida tá com azar, hein? Meu Deus. Cinco raros de cinco. Sexta caixa. Meu Deus. Sexta caixa. O que vai acontecer agora na sexta caixa? Vamos lá. Pegar aqui, ó. Sexta chave. Vai. Sexta com sexta. Yes. Ah, não. Se vier a sua rara, eu vou ficar tão chateado, mano. Ó, passou dois part de time ali. Se viajar um black market já compensa tudo as bostas aqui. Opa. Não, cara. Não. Outro raro. Ah, ainda. Tá de zoeira. Tá de zoeira comigo. Tá de zoeira. Ah. Seis raros. Seis raros. Vamos lá pra sétima caixa. Pegar aqui a... Ah, não tem sete chaves. Vou pegar aqui a quinta chave. Yes, mano. Yes. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Ah, não. Veio seis raros. Não é possível. Não é possível. Outro raro. Ah, não. Ah, não. Não. Outro raro. Eu acho que tá bugado o sistema. Eu acho que o sistema tá bugado. Só... Ah, não. Sétis raros. Ah, isso já tá fora do comum. Isso já é um azar fora do padrão de azar. Por que que não vem nem... Cara, não vem nenhum muito raro. É só raro, cara. O que que foi isso, mano? Vamos lá. Três últimas caixas. Confio em três black... Clês. Três black market. Ah, fodeu. Vamos lá. A quarta chave. Yes. Vamos. Ah, não. Já tô ficando bolado. Tô ficando bolado. Sete caixas, sete raro. Pior que o Open... Não! Não! Em cima? Embaixo. É, o carro ficou em cima, cara. Ah, não. 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 Deu. Tô pistola. Tô pistola. Só raro. Oito raro. Isso tá fora do comum, já. Isso tá uma coisa absurdamente fora do comum. Vai. Tem mais duas caixas. Eu perdi 30 caixas só nesse... Só essas oito caixas. Vamos lá, mano. Penúltima. Fechei os olhos. Pet, fecha os olhos. Faça macumba comigo. Vai. Feche os olhos. Cruza os dedos. E vai. Yes. Pior de tudo é que eu tô fazendo isso, velho. Vai. Fechei os olhos e cruzei os dedos. Vamos lá. Eu só tô escutando o barulhinho. Parou. Ah, eu vou quitar. Outro raro, Pet. Foi todos raro? Ou tem mais alguma caixa? Tem mais uma. Não, nessa vai vir um carro. Não é possível. Não, não. Não é possível, cara. Não, não. Não é possível. Ah, eu nunca mais... Ou se eu tirar outro raro, eu nunca mais essas crits open. Ah, não. É, gurizado. Termina por aqui. Ah, dog. Não, não pode ser real isso. Vai. Use aqui. Vai. Vou fazer mamãe mandou aqui na chave. Mamãe mandou. Eu escol... Ah, foda-se. Vai. Yes. Vamos lá. Ai. Nossa. Eu fechei os olhos. Rezava cinco ave maria com seis pais nossos. Vamos lá. Deus crá e seja feita a nossa vontade. Vai. Deus mandou. Jagger. Pintado. E isso é tudo, pppppp pessoal. Deu. Acabou. Tchau, gurizada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ó, foi p... Não, foi... Me veio um decalp... Pintado, uai. Que bosta. Ah, eu nunca mais... Ah, não. Não, não, não. Não. Eu vejo o nego abrindo cinco caixas e ganho a Black Marks. Eu abro... Dez e só vem raro. Ah, isso não é possível. Ó, eu ganho uma serra elétrica, mano. Eu ganho umas... Ah, eu vou... Eu vou craftar tudo isso aqui, mano. Quer saber? Eu vou craftar tudo que eu ganhei. E aqui? E aqui eu não vou usar mesmo? Mantis. Olha que eu... Olha... Ah, não. Isso é um azar espetacular. Isso é um azar espetacular. Accept. Yes. Ó, ganhei um Rodhawks aqui. Já é melhor, né, mano? Pelo menos no... Tá, aí dá pra fazer mais um, né? Porque eu ganhei cinco. Ganhei dez raro, na verdade. Aqui. E esse aqui pintado. Vai. Yes. Jagger. Ah, sim. O que adianta eu ganhar o decalque do Jagger se eu não tenho o carro, mano? O que eu vou fazer com isso? Ah, não. Isso é um azar fora do comum. Tá. Pat, o que tu achou desse Crutch Opening? Mas basta. Mas basta. Mano. Ah, não. Não, não. Não. Deixa eu trocar o carro. Da próxima vez eu vou fazer o Crutch Opening. Eu vou ganhar trinta Black Market, mano. Só porque nessa aqui eu ganhei só raro. Ah, não é possível. Pô, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que eu acho que é bem difícil. Ou vocês gostaram porque eu tive azar. Ou vocês não gostaram porque eu só ganhei item bosta. Não tem outra opção. Mas então é isso. Valeu. Ah, valeu por nada, Pat. Tu dá mais azar que o Richard e o Bruninho. Ou será que o Lazarendo sou eu? Acho que sou eu mesmo. É, sim. Cara. Quando eu abria no CF, nunca deu errado, né? Ah, cara. Tá, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like aí pra recompensar meu azar fora do comum. E é isso, galera. Valeu. Falou. Aquele abraço. E eu fui.